Bom, mas dessa vez, agora acho que eles começaram a jogar, peraí, peraí, acho que eles começaram a jogar. Agora sim, valendo! Quase que entrou o Fernando Coelho. Bola rolando! O retorno da rinha de capivaras, totalmente improvisado aqui. Carocan teórica, por enquanto, estão jogando bem, não gostei já. Já não gostei desse evento, os caras estão jogando bem, desenvolvendo as peças. Que palhaça dessa? Parece que penderou o bispo. Oh, caramba. Ah, ele tinha um Dama 5 check! Achei que era teórico aqui. Achei que o Eber sabia do contra-golpe. Dama 5 check, pega o bispo. Agora sim! Os caras vão jogar bem, só me faltava isso, né? Vamos falar do formato, então. É o melhor de 4 partidas de Brits. 3-0. 3-0 sem acréscimo. Quem fizer 2,5 vai pra grande final. Temos do outro lado, Beto Botura e Kangst4. esperando ali, vamos jogar semifinal daqui a pouco. E vamos decidir aí quem vai pra grande final. Tem que fazer 2,5. Como vocês sabem, os jogadores não estão olhando a live. Tá tudo no mudo. Eles estão jogando tão rápido também que não dá nem tempo, né? Todos melhoraram muito já. Agora temos novos candidatos. Jogou um G3, malandro. Tá jogando muito bem o Diogo aqui. Jogando muito bem, ficou um pouco estranho aqui. Mas tá legal a posição branca. Jogando rápido. 2 minutos e 20 pro Diogo. Eber com 1 minuto e 50. Se o cara não tá vendo a live, não vale nada isso aqui. Se o cara tá vendo a live, ele tá de palhaçada, né? Trocou em 8, tomou. Tá jogando legal aqui o Diogo. Aplicou o golpinho, o Dami 1 pra trocar as Damas. O Eber vai tirar a Dama, talvez. Deixa eu baixar o Popa Busca aqui. Pra mim, pelo menos. Dama E1, tem que tirar a Dama aqui o Eber. Dama D7, evitou trocar de damas. Bispo G6, vai trocar. Tomou de F. Eber encaixou um lance rápido aqui. Diferença baixando. Quer que eu tirar? Vou deixar a música assim mesmo, né? A música tá baixinha, não tá atrapalhando. Baixar um dedinho só. Torre 8 tá com a Dama. Entrou no Rishman agora o Eber, hein? Minha só, Dama aqui em E1. Dama D2. Rolando um sub de presente infinito ali. Enquanto isso. Dama D2, jogou B6. 1 minuto e 23. Diogo tá jogando rápido e firme. Tempo tá indo embora aqui do Eber. Tô sofrendo bem aqui pro Diogo na primeira. Tô havendo muito pouco erro. Não tô gostando. Não era assim. Esse evento. Tão jogando bem demais. Para dessa. Pode jogar um Dama D5, Bispo D6. Diogo pensando. Vai jogar um Dama D3, C4. Abriu Bispo. Mas tá jogando muito bem, né? Esse é interessante pra tentar botar uma pressão aqui. Tomou uma vez. Tomou. Pô, D5. Que isso? Tá jogando bem demais aqui o Diogo. Posição chata aqui pro Eber. Dureza, né? Essa aqui pro Eber tá difícil, minha vida. Tem que jogar um Torre 8. Jogando que nem o Karpov aqui, o branco. Jogou um H5. Jogando bem esse 800 aí. Agora o tempo foi embora também. Vai baixar de 20 segundos. Pensou agora o... O Diogo tá pensando um pouco. Eber Rodrigues tentando se recompor aqui enquanto isso. Rei G2. Tem que chutar lance aqui. Fazer um H4, um Dama F5. Rei H7 mandou. Escondeu o Rey, Bispo A3. Tem que fazer lance aqui. Jogaram muito bem aqui o jogo, né? Esse 822 aí tá... Jogando redondo demais. Não gostamos disso, não. Cavalo G1. Tem que acelerar aqui. É, Beber pegou o ritmo aqui devagar, mas agora... Travou de novo. Torre 8. Premovou. Aí sim. Mostrou velocidade. Mostrou irreverência. Agora você vai dar cavalo E2 e cavalo F4, Paulo D3. Aí vai de brincadeira, né? É o caos, hein, pessoal? Voltou o cavalo F3. Dama E4. Bora ativar essa dama aqui. F5. Aí, aí, aí. Deixou o cheque. Tem quase chegando perto. Mas ainda assim, vantagem grande aqui. 30 segundos contra 11. Dama B2. G5. Dama E4. Sei lá. B2 P7. Estou jogando mais rápido o Heber, mas a diferença é muito grande de tempo. Tem que contra-atacar de algum jeito aqui. E aí, desandou. Vai cair o tempo do Heber. Vitória. Covencento e Diogo Morinero na primeira partida. 0-0-1. Não será suficiente. Vitória do Diogo aí que vai a 836 de hate. Bora pra segunda partida. Vem forte aqui agora o Heber, hein? Deixa eu seguir os dois aqui. Sangue nos olhos. Pré-move ali já. Aí sim. Estamos seguindo os dois jogadores. Vamos virar o tabuleiro. Sempre as brancas. Dragão ainda jogou o Diogo. Provocando. Bispo P2. Entrou no ritmo agora o Heber. Estou precisando toda do Heber agora pra equilibrar ou empatar o match. Dragãozinho. Bispo G7. Jogou Roy Cavalo C6. Vai jogar Bispo P3, talvez. Jogar Bispo P3. Bispo G5. Tá bom. Vai jogar Dama D2. Torre D1. Pô. Os caras não erram, né? Na outra partida teve um erro sério aí do Heber que foi que ele perdeu a peça. Depois ele errou mais por causa do tempo, né? Bispo C4 legal. Pra ativar o Bispo. Botar o Bispo em B3. B6. Pô. Mas esse aqui é lance... Petrocian, né? C6 pra jogar D5. Botou tudo em Casa Branca bonitinho, né? Pra ficar diferente do Bispo de Casa Preta aqui. Correia D1. Trouxe as peças aqui. O Heber, mas tá com dificuldade. Diogo tá jogando muito bem. Já Bispo B3. Dama F3. Agora talvez um E5 aqui. Cavalo E4? Não. Não sei qual é o Favó que o Bispo é a 6. Nem sei. Barrinha gostou. Dama D2 pra tocar aqui. Mas é difícil esse lance, né? O jogo tá fluindo aqui. 2 e 26. 2 menos pro Heber. CSI no Diogo? Não, CSI não, né? Com certeza não, mas... Tá jogando bem pra caramba. D5. Jogando bem, jogando rápido. Ih, agora tem que ver um ED aqui, né? Tem que jogar Dama E8. Tá caindo na dama, tá caindo aqui. Tem que jogar Dama E8, trocar tudo. Tá pior, mas... O Diogo tá jogando bem melhor do que esse hit dele, com certeza, né? A gente pediu bastante, por isso aí. Tinha 130 partidas, né? Na conta dele. Rei F6. Jogou ali G3. Tá jogando muito redondinho, né? Jogando bemzão aqui, o Diogo. D4, Cavalo E4. Deu uma casa. Agora é a chance do Heber, hein? Tem que botar o Cavalinho E4. Cavalo 2.C também. C5, B3 aqui. Tentar bloquear. Heber sofrendo aqui, mas não tá dando moleza o Diogo também. B4 legal, quer jogar B5. Cavalo não tá tão legal aqui. O preto tá melhor, mas... Vantagem mais estratégica aqui. Nada sério. É que tá mais fácil jogar de pretas, né? Bispo G4. Bispo F5 eu posso trocar. Tenho que cuidar com o Cavalinho E2 agora. Trocar, eu acho que é bom, né? Tem uma tensão aqui rolando em E2 e D3. Vai trocar aí Cavalo F4, talvez. Pouquíssimas penduradas, estamos vendo. Bispo F5, Cavalo F4. Agora o Reif1. O Cavalo D4. Vantagem branca agora, hein? Heber pegou a iniciativa. 1.8 de vantagem. Toi pro D4. Final bonito, pior a mais. Toi C4, Rei G2, H4. Aqui estrutura boa. Rei subindo. Esse aqui andando a maioria, andando também pra jogar Rei G2. Um minuto aqui pro Heber. Toi C4, lance de campeão mundial. Defendeu e atacou. Defendeu e atacou. Tá jogando Toi C5. Depois vai atacar aqui. Tem Torre A5 chegando também. Em apuros aqui o jogo, hein? Partidão aqui dos dois por enquanto. Toi C5. B5 alivia um pouco pro preto. O preto segue bem melhor, mas ainda... Respira um pouco aqui. Esse é bom, A6 trocando. Chances boas. Toi C6. O que que acontece nesse final? Não tá perdido aqui? Ah, não pode trocar. A coroa, né? Tem que jogar esse, A, B. A, B, Toi C5. Que lance do Heber pra dar um susto aqui. Tem que jogar esse Toi C5 que vai golar. Mas foi um lance que assusta. Não pode trocar a torre aí. Até pode, né? E F3. Agora Torre A6 vai ganhar. Torre A6 tá ganhando. Não pode tomar de piano só. Ó, esse aí também ganha, né? Ah, ele tocou o B por A6, Heber. Heber Rodrigues da Silva. Tinha B por A6 e A7 e A8 coroando. Tava com tudo ali pra ganhar a partida. Aí ele podia voltar com o Rei ainda, mas agora desandou. Ah, ele se emocionou ainda. Caraca, jogou um partidão aqui o Heber. Rei F7 tá no jogo ainda. 40 segundos, 58 pro jogo. O F6, esse peão tá rápido. O Heber tá enfurecido aqui. Rei G7, F7. Não é fácil a defesa aqui, não. Não é fácil. Tem que recolher os peões e sacrificar. Mas o branco tem 4 contra 1 aqui. Rei G7 aqui. Esse é fino, hein? Mas agora é F7. É F7 agora. Vantagem branca. Caraca, vantagem branca. Não tem como evitar a coroação. Coroa agora. Tá nervoso aqui. Sou nervoso. 34 segundos. Aí sim. É disso. É disso que a gente gosta. Dama F7. Agora ganha o final de peões. Heber, que virada. Com a dama a menos ali. Rei G6, primo voo. Tem que respirar um pouco agora. 32 segundos pro Heber. Rei H5. Tem tempo de sobra aqui pra ganhar. Tem que dar uma respirada ali, dar uma acalmada. Rei H5. E agora dispara. Cuidado. Toma esse peão logo. Ai, ai, ai. Isso. Agora vai ganhar, né? Rei F6. Tá um pouco nervoso o Heber aqui. Não tá sendo muito eficiente aqui, não. Vai deixar o Rei voltar, não? Tem que tomar cuidado aqui de não afogar depois. Rei H6, boa. G6. Rei G7, G8. G6 tá chegando G7. Rei H7 primeiro. Vai coroar e vai ter que dar mais de 22 segundos. Cuidado com os pré-moves. Ele tá um pouco afobado aqui, o Heber. Cuidado com os pré-moves. Rei G6. Deixa o peão. Deixa o peão cair. Traz o Rei. Tá nervoso aqui. 17 segundos. Traz o Rei. Traz o Rei. Traz o Rei. Traz o Rei. Isso. Re F4. Traz o Rei. Ele tá meio sem. Vai jogar no L, não? Não fez o método do L. Ai, ai, ai. Ele tá meio sem método aqui, né? Dá um pouco de medo. Dama C4, fez o L. Fez o L. Dama B5, faz o L. Faz o L. Agora traz o Rei. Só não afoga. Rei C2. 4 segundos. Ai, ai, ai. Soltou. Soltou. Cheque. Vai afogar agora. Ah, vai afogar. Ah, afogou. Caraca, de final. Escapou o jogo. Ah, cai sim. É isso que a gente queria ver. Partidão ali, né? Do Weber. O jogo jogou muito duro ali antes. Afogou. Escapou. Meio a meio. Match point agora pro jogo. Match point. Rolando aqui uma Karokan de novo. Incrível. É pra isso que vocês pagaram ingresso. Que final. Ele fez certinho ali o esquema do Hélio Mora, né? Ele começou a botar a Dama no Hélio. Depois trouxe o Rei. Mas aí ele esqueceu. Mudou. Ele tava com muito pouco tempo. Deve estar tenso também. Obrigado, Rodrigão, pelos mil bits. Michael, 50 bits também. Muito obrigado. Vamos responder essa mensagem depois, Michael. Sobre as ligas de clube. Tem uma sugestão lá pro site. Começou bem aqui o jogo já de brancas. Acho que o cavalo C5, né? O Weber entrou no ritmo agora, né? Tá outro jogador depois da primeira. Começou frio ali o Weber. Cavalo D4. Tá jogando bonitinho. Que nem o Carlsen jogaria. Cavalo D6 pra trocar talvez. A posição bem chata pro preto aqui. Peão isolado. Branco tem o jogo fácil. Peças meio estranhas aqui. Torreiro tá bom. Não, campeão não. O Diogo vai pra final se ele ganhar. Tem outra semifinal. Tem o Beto e o William que tão aquecendo aí. Temos imagens do aquecimento aí do Beto e do William ou não? Tá caindo em E6 ali agora. Vai ter que jogar o Eber SPF6 aqui talvez. Pensando um pouco o Diogo. Olha, tá mais rápido o Weber aí, né? Não tomou ali o SPF6. Tá jogando melhor o Eber e o Diogo deu uma travada ali também. Outro jogador, o BF6 fino. Tá de olho em D4 aqui. 2 minutos e 3 pro Diogo. 2 minutos e 16 pro Eber. Quer tomar aqui talvez, né? Parei de aquecer pra não cansar isso da adversária. Cadê o William? Tá no chat aí, não? Tá no chat? Ele não viu a mensagem dele. Deu uma D3? Talvez deu uma D7 aqui? Pode tomar, mas é um pouco triste ter que tomar, né? Cavalo E5 interessante. Ameaçou aqui a Dama. Tem o Caval C4 pulando. O Engenho gostou do lance. Barrinha gostou. Aprovou. Diogo... Mesmo com o empate que ele conseguiu ali... Ah, ele deu a Dama! Ah, tá rolando mate depois. Cavalo D3 mate. Ah, levou o gavetão. Levou o gavetão. Ai, não deu mate. Nossa senhora! Eu já tomo até de cavalo em último caso. Tinha mate em 1 aqui. Agora sim, né? Escolhemos bem os jogadores. Pô, até esse ganhava, né? Torre 1 era cheque mate em 1 aqui. Ah, agora ele deu o cheque. Putz, agora o cavalo tá mal colocado ali. Mas tá equilibrado aí, né? Tem que tirar o cavalo. Perigosa aqui a posição pro Beto, hein? Eu posso esquecer do cavalo. Porque às vezes o cara vê... Ele vê o lance do Bispo e esquece que a torre abriu, né? Esse é um erro bem típico. É, aqui parece difícil, hein? Vai ter que levar um gavetão aqui o Diogo de novo pra tentar... Pra ter uma esperança o Weber, né? Ah, levou o gavetão. Ah, não deu o gavetão. Só que agora tá tendo outro gavetão ali. Vai ter que trocar as duas e vai perder o final daí. Tem que tentar empatar aqui o Weber. F5 avançou. Eles não tão afim de dar mate ali. Eles querem... Tão jogando pra torcida. Rei D5. Eles tão muito rápidos aqui. Ih, esse Bispo e F5 é chato. Se pudesse defender esse peão, tinha mais chance de... Algum milagre. Rei C3, hein? Cuidado. O Beto tá indo. Olha o Beto. Cuidado. Re B2. B5, B4. Re B2. Ai, ai, ai. A velocidade que eles tão jogando aqui. Re B2. Tem que jogar só. Tem que defender o peão. Ele não vai defender. Agora é rei B3. Ai, 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 ai. Daqui a pouco não vai ganhar mais. Agora é rei C3. Não tá tão claro mais aqui. Claro que tá ganhando. Mas tem que voltar. Jogar passivo. Agora é B3, talvez. O peão é do canto frio ainda. Cuidado. B3. E esse vai dar errado. Mas dá pra tentar. B3 era legal, né? Trazer o peão pra B2 primeiro. Depois jogar rei E4. Rei E4. Vai atrás desse. F5. Rei F4. Esse aqui leva a descoberto. Cuidado. Rei G3. O H6 seria o lance lento. Se levar G5, vai coroar agora. Agora esse. Esse. E vai ganhar, né? Apesar de trazer o rei. Só não pode avançar nem mexer o bispo pra lá, né? Esse agora acalmou. Vai trazer. Estabilizou. Tem os finais que empatam aqui, né? Assim. Re F6. Rei lá e lá. Não empata mais. G5. Rei G7. Cuidado. Ah, tá empatado esse final. Caraca, é o gênio dos finais. O Weber. Empatado esse final. É o final do Jesus. Tá empatado. Tá empatado esse final. G5 ele jogou. Brilhante. Não tem como ganhar. Tá empatado mesmo aqui. Caraca. E agora tem que tomar cuidado aqui. Toma. Faz a posição certinho. Rei F8. Aqui não tem... Esse também empata, mas dá um susto, né? Agora a Rei G8 empatou. Caraca, é o lance mais incrível de todas as minhas. G5. Não precisa ela tomar, né? Mas o cara toma, né? Em passando. Não acabou ainda. Tem que fazer 2,5. Tem que fazer 2,5. Tá. Tá certo, né? Quem tava de branca era o Diogo, né? Vamos lá. Mais uma. É, se o Weber ganhar, a gente inventa depois um critério. Tá. Abortou. Tem que mandar de novo aqui. Será que eles estão jogando já ou não? Às vezes eles começam, né? Ah, eles estão jogando já. Não. Ixi, não tá online o Diogo. Não. Agora acho que foi. Foi. E4. Bola rolando aqui. C5. Siciliana de novo. Dragãozinho eu jogo o Diogo aí. Bispo C quase jogou diferente agora. Tá beleza. BG7. Bispo E3. Tá suave. Vai jogar o QF3. Ah, tem esse, né? Esse é um lance difícil de fazer, né? A4. Estão fazendo o lance. Estão jogando rápido agora. Agora o Diogo encaixou mais rápido os lances. Esse não é legal, né? Porque agora deixa o centro forte. Essa ideia o Diogo pegou já. De fazer o D5. Talvez torre 1, bispo E3. Isso aqui ia ajudar muito o preto, essa troca. Tá pensando o Weber. Bispo E3. G5. Não é bom dar esse bispo. É, ele fez isso outra vez. Isso aqui ia ajudar muito, muito o preto, né? É que ele ganhou essa partida. Não, ele empatou essa, né? Pode ser que tá com a memória afetiva ali. D5. É, o ideal é você manter aqui, né? Tomar ajuda muito. Poção dos sonhos pro preto, né? Parte de bispo. Abriu tudo certinho. Bispo B3. Torre D1. Torre D1. Lutando muito aí. Os dois lutando muito, né? Caraca, aquele final empata, então, né? Tomando e passando. Bispo E2. Posição muito legal aqui pro Diogo. Tá acostumado com o dragão, parece? Bem acostumado. Ele pode jogar bispo B7, bispo D7, né? Por vários lados aqui. Torre B8 também. Obrigado, ShortBR, pelos 5 meses. Robô Gaúcho 20. Obrigado pelo Prime também. E brigada mais uma vez pro Anônimo. Que mandou 50 subs de presente. Não sabemos quem que é. E se mandar no chat aí não dá pra saber porque todo mundo tá dizendo que mandou subs, né? Esse lance vai ajudar muito o branco agora, né? Bispo C3. Tem que manter esse bispo sempre. Cuidado, hein? O peão tá caindo ali. Defendeu? Dá pra dar check, tomar em acerto se quiser. Por algum motivo isso aqui não fica melhor. Esse lance ajuda muito o branco, né? Dá o bispo. Bispo F3. Esse não foi muito legal. O bispo ficava melhor aqui, eu acho, né? Tem que atacar o peão ali de C2. C3, talvez. Jogou C3, defendeu. Torre 1, importante. Tacou a torre. Tem que ver o que que ameaçou. Esse B2 tá ok também. É, porque a conta do cartão veio 500 reais, filho. Me explica. Dama D2. Torre 1. Pode passar a torre pra cá, se ele quiser. Se tiver... Hum, esse é perigoso, hein? Já que esse é os peões. B4 largou o peão em C3. Será que ele vai ver o jogo? Tá. Dama C4, torre C1. Torre C1, torre D1, talvez A5. Tem que defender esse peão. Ele esqueceu desse peão. Acho que ele não vai defender. Vai seguir avançando, talvez. Vai jogar esse, né? 1 minuto e 4. 1 e 23 pro jogo. É, seguiu avançando ali. Ele veio até aqui e não tomou o peão. Agora tomou. É, a troca ajuda muito. Talvez torre B1. Torre C1 é interessante. Espeis podem andar em algum momento. Claro que o preto tá ganho, né? Tem que se encontrar 3 aqui. Pode levar um B5. Perigoso esse final ainda pro jogo. Tá ganho. Só precisa ir empatar. Ele pode perder aqui. Torre B1, B5, B6, B5 agora. Ah, tem cheque. Caraca, tem cheque. É melhor ainda esse cheque, óbvio. Toma em A7. Ah, não era pra tomar em A7. Como que faz? Era B5 o lance? Não, era torre H100 o lance que era, então. Jogou fino aqui o Diogo. Torre B8. A6. Ah, ele vai levar um gavetão, acho. Torre B7. Torre B7 ele vai jogar. E defende. Ré F1 jogou. Tem que ir por trás aqui. Torre A4. Se levar esse, perdeu. Se levar esse, o branco ganha. A7 e o torre está cortado. Esse aqui é um tema de final de torre. Terminou a arena, que susto. Não, era torre B7. Ganhava. Agora A7. Torre H8, torre H8, torre H8. Será que ele vai ver? Esse é o lance difícil, torre H8. Ainda ganha, mas ele vai ter que encontrar no próximo lance. Entrega o peão pra torre H7 cheque. É muito difícil ver esse lance. Torre F8 também serve. Só que ele não pode tomar, ele tem que dar cheque. Agora a coroa. Ah, ele não tomou. Ele fez torre F6. Agora a tome vira bagunça ainda. Ele tinha coração. Jogou muito rápido o jogo. Deu a torre de novo. Não viu? Torre G5, 4 contra 3. Agora vai cair um... Vai cair uns dois dessa família aqui. Tinha torre G7 de novo. Mas era limpo aqui o Heber. Tome em H5. 3 contra 2. Agora 24 contra 19. Heber acelerou, porque o Diogo está vindo com o Rei. Rei C4 está chegando. Torre D2, torre D2. Propõe troca. Final de coisa. Vai esquecer da torre. Não, não vai esquecer. Esqueceu da torre. Tomei a 2, 8 segundos. Dá tempo ou não dá? Tem que ganhar? Tem que esparar o peão de H. Espara o de H. Espara. Espara o mais distante ali. Não, não mexe com a torre. Espara o peão. Espara o peão. Ah, o que aconteceu, Heber? Espara o peão. Pré-move ele fez. Ah, vai ter que ganhar essa final agora. Ah, ele coroou. Coroou. Espara, espara, espara. Pré-move agora. De novo, outro final de damas. Pré-move. Ganha no tempo. Tenta ganhar no tempo. Não vai conseguir. Ele está jogando sério. Dama G6. Ah, não vai dar tempo. Puxa, ele travou completamente. Ah, que aflição. Mate em 1. Caraca, um dos melhores matches esse, hein? Putz, pera-move ele jogou certinho o Dama G6 cortando o rei. Certinho. Mas já há muito pouco tempo deve ter travado o mouse. Eu não sei se estava no celular. E passa para a grande final, Diogo. Caraca, os trancos e barrancos. Tempo no último segundo, né? Que match. Ah, tinha mate 1 em H5, não é verdade? Ah, tinha mate 1 aqui, né? Claro, claro. Eu não estava vendo. Tinha mate direto aqui. Ele deve ter travado ali. Não sei se era no mouse ou no celular, mas já estava muito tenso, né? Caraca, uma salva de palmas aí para o grande guerreiro Eber Rodrigues. E fica na semifinal. Vai levar um Chocolate Prestígio e um Guaranadoli. Vamos rodar os nossos reclames aqui do Plim Plim. E vamos para a segunda semifinal agora. De um lado, Kangst4. Que eu não vi mais aparecer no chat, William. Mas deve estar por aí. E do outro, Beto Botura. Não, empatou, né, Diogo? Empatou, Diogo. Você está na final. Valeu, obrigado, Eber. Caraca, muito bom o match. Depois vocês olham a gravação aí. O VOD. Aí sim. Valendo. Caraca, olha o rating deles, né? 869, 872. Valendo. Segunda semifinal da Rinha de Capivaras. Improvisada nesse sabadão. Diogo passou numa semifinal muito apertada, difícil. 2,5 a 1,5 pra cima do Eber Rodrigues. E rolando uma italiana aqui. Eu acho que eu estou assistindo. Cariaquim de Brancas contra Wesley Sona. Tomou o peão em E4. O William não se intimidou. Jogou D3 aqui o Beto. Largou o peão. Foi pro desenvolvimento. Caraca, bispo F2 mandou. Caraca, os caras estão... Começaram enlouquecidos aqui já. D3. Ele podia voltar, mas ele foi pra cima aqui. William. Não volta as peças aí. Não precisa encaminhar só a dama. Não tem F6. Tá cravado. Tem que jogar dama E8, talvez. Cavalei 7 também. Dama E8. Aí ele... Bispo F6, sacrificando o bispo, assim, né? Pra imobilizar a ala da dama. A ala do rei vai pro mate. Cala D2. Vai fazer uma H6. Lança que todo mundo gosta de fazer. B6, perigoso. Cavalei 4 agora. A4 jogou. Barrinha subiu um instante e um cavalei 4, eu acho. Eu acho que tem bispo F6 de verdade aqui. Toma cavalei 4. Dama E7, cavalei H4. Assim, sacrifica uma peça e bota os cavalos ali. Mas é impossível encontrar, né? Cavalei 4, parece bom. Bispo D5, lance legal. Tão jogando bem aqui. Tão jogando bem rápido os dois também. A4 pose aqui, você viu? Expandindo ali. Tem que atacar aqui, né? Região. Torre F1. Legal esse torre B pra defender o bispo. Tão jogando conservador aqui os dois. Não, não. Bispo F6 é um lance absurdo, né? É absurdo. Totalmente. Porque não ameaça nada, né? É só pra fechar o bispo Pion aqui mesmo. Dama E4 bonito aqui. Tão jogando bem. Esses são os Karpov de 800 de rating. Ele pode passar pra cá também. Tentar dar mate. Eu gosto muito de botar essa torre pra cá, né? Coluna que tá aberta. Pion saiu de F aqui. William deu uma travada. Começou super rápido. William no ritmo bom ali. H6. O que que perde esse lance? Vamos pagar H6, né? Dama G6, cheque. É... Sacrifício de campeão mundial, se ele ver. Dama G6 aproveita na travada. Bispo C6. Ele tomou o cavalo. Agora o preto toma contra-ataca a dama e depois toma o bispo. Mas tem dama H4, talvez. Pra manter uma iniciativa. Ué. Ué, não pode tomar o bispo. Tem cavalo G5 aí, né? Ah, ele deu a dama. Beto se emocionou. Esqueceu da dama, Beto. Caraca, ele... Cavalo F6. Caiu a dama de novo. Caiu a dama de volta. Tava perdido, né? Mas pegava a dama de volta ali. Agora ele deu o check. Ele fez um lance atrasado aqui o lance. Duas vezes. Bispo H6 e cavalo F6. A ideia certa no momento errado. Cavalo H5. William tem que cuidar com esse rei. Rei G3. Rei G6 tá tranquilo. Três pontos de rating separam esses... Dois guerreiros aí. Jogando a grande semifinal. Vai ter que atacar com os cavalos aqui. Torre 4, talvez. Ameaçar a dama discretamente. Tem mais tempo, Beto. Tem 40 segundos a mais. Vale oito. Cavalo F6 voltou. Vantagem de 40 segundos. Não é 50 segundos agora. Abrindo pra 50. 50 segundos de diferença. Dobrando o tempo dele. 45 segundos. William gastando 20 segundos por lance. Não vai dar tempo, William. Tem que fazer lance. Torre D8. 42. Torre 4. Beto não tem brincadeira aqui. Atacou a dama já. Passou a torre pro ataque. Rei G3 vai levar o torre G8. Rei G3. Ai, meu Deus. Esse rei aí no meio do caos. Olha como ataca o Beto, hein? Como ataca aqui. Meaçou porque eu ia em H6. Dama G5. Deu a dama. Cavalo G5. Será que ele vai ver? Viu? Na hora. 1 e 33 pro Beto. Igualou a posição. Torre H6. Rei G7. Não para de jogar aqui o Beto. Vai jogar a torre H7. Vai cair o cavalo provavelmente. Como é que faz? Cavalo G4 tem que ser lance de consolidar aqui. Cavalo G4. Isso é um lance difícil de fazer. Respirou o Beto na hora certa. Pode jogar esse e entregar a torre também. Isso acontece. Vai rolar esse ou esse, eu acho. Vai rolar uma das duas penduradas, eu acho. Cavalo G4 e F5 ele pode jogar, né? Tem coisa melhor aqui? Cavalo G8 está caindo, né? Nossa, eu não vi a torre caindo. Estou falando que os caras vão pendurar. Não estou vendo a torre cair nenhuma aqui, né? Toma e defende. Ih, 4. Largou tudo. William ignorou também. 25 segundos. Acelerou o William. O William está pensando no tempo agora. Olhou para o tempo. 25 segundos. O Beto travou agora. Tomou em G8 finalmente. 22 contra 49. rei G8 também. Ninguém viu cavalo em G8, né? Só que está lento, Beto. O Beto acelerou, acelerou. Agora travou um pouco. Subiu com o rei. Conceito correto. Torre H7, rei F6. Focando preto aqui. 20 segundos contra 38. Rei F6 no próximo. Rei F6. Vai dar mate com todas as peças aqui. Torre F8. Assim que disparou aqui o peão. Que não é passado, mas é um peão que está ali correndo. Rei G6, H4, H5, H6, H7. Pode ser. 13 segundos. Vai dar ruim aqui para o William. Beto combinou o ataque aqui. Torre G7, torre H7. Está chegando. 26 segundos para o Beto. Parou um pouco de novo. Dei uma travada aqui leve o Beto. 22 segundos. William com 9. Rei H8. Tem que jogar. O único lance. 20 aqui contra 8. Travou aqui o Beto. Tem, ameaçou o cavalo com o Shekta. Cai na torre depois. Travou. 14 segundos. 8. Entrou em pânico o Beto. Tem que fazer lance. Ou 1 segundo sem F7. Torre por E6. Agora tem. Achou torre por E6, William. Vai jogar rei por E6, eu acho. No susto aqui. Jogou torre G6. Pode trocar agora. Disparou. William acelerou aqui. 2 segundos. C5. Tem que fazer pré-move aqui. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Acelerou, mas desacelerou. Punto do Beto. Com direita duplo gambito leitão nessa, hein? As duas damas caíram. Bora para a próxima. Larga na frente o Beto. 1 a 0. Não deu tempo, né? O tempo estava muito apertado ali. Chama a engenharia, chama a cronômetro. Não adianta, é o Beto. E aí? Tem que dar um rematch. Revanche aí. Revanche, bora. Baixa. Barinha fazendo crossfit. Cuida de brancas agora. E4. Mais uma Karokan. Está vendo a Karokan? A abertura. A defesa do momento aqui. Tomou em D5. Jogou das trocas. Cavalo F3. William desenvolvendo. Beto tirou o Bispo ali. Aproveitou que o Bispo está para fora da cadeia. Bispo B5 check. Pode tirar o cavalo para cá. Tirar o cavalo para cá. Tem uma pressão. Se quiser, o William jogou o Rock. Por enquanto, está desenvolvendo. E6. Cavalo E5, talvez, né? 2,40 para o Beto. 2,45 para o William. É, eles dão uma pensada aqui no começo, né? Então, toda aquela empolgação que vem do final da outra. A gente respira aqui também um pouco, né? C4, talvez, né? Tem que tentar abrir aqui, porque essa pressão em C6 não leva a lugar nenhum. C3 sólido. Esse lance está bom também. A6. Pode tomar em C6 e ganha um peão já, mas é um lance difícil de ver. Toma para desviar o peão e tomar em A6. Ele sobrecarrega o peão de B, né? Esse lance. Fica nas duas defesas. O cavalo A4 está bom também. Isso para a 4, aliás. Tem que tomar em C6 aqui para não ficar com o peão fraco. Esse aqui está bom também. Mas perde um peão. Mas dá uma certa bagunça. Troca, troca, cavalo D4. Será que ele vai ver? Mas o preto está mal desenvolvido, né? Dama C2, cavalo D4. Aproveitando a cravada aqui, mas não é tão claro isso aqui. Isso está sem desenvolvimento. Peão toma. E aí está passando o bispo F4. D4 é perigoso. Tem que desenvolver. Não pode entregar a dama só, William. Torre D1 bom. Agora não pode entregar a dama, Beto. Putz, tem o contra-contra-golpe, né? Fechou a própria torre. Dá para jogar CD agora. Tem o dama E4 bonito aqui, posicional. Quase que as duas damas aí, né? Num espaço de 6 segundos. Número T50 para o William. Dama respirada aqui. Dama E4, lance fino. Centralizou a dama. Tirou aqui do tema. Quer ganhar o peão. Quer desenvolver o cavalo para cá. Preto não desenvolveu ainda. Número T50 para os dois jogadores. Tudo em aberto. Nessa segunda semifinal. Se for o D4 agora. Ele pode entrar para a história. O Beto tem que mandar um bispo para o D4 aqui. maluco, né? Que... Para tentar dar o mate em C1. Que está errado, né? Porque você vai se cravar totalmente aqui. Mas é um lance. Dispo para o D4. E outra coisa. Não posso tomar aqui que eu levo mate também. Pode fazer rock, Beto. Que é um lance... Ah, que lance malandro. Bispo para o D4. Se tomar, leva mate. Não pode se emocionar, William. Tem que desenvolver. Ou bispo é 3. Se tomar, é mate em 1. Mate em 2. Mate em 3, sei lá. Dama D4. Trocar as damas em mate também. Tem que calcular aqui o William. Será que ele sentiu o perigo? Está pensando nesse, nesse. Que lance do Beto, hein? Lance que não é bom, mas... Pode... Pode provocar o erro aí do William. P3. Cavalo C3 fino. Lance desenvolvendo a peça aqui. P5 F2 se empolgou o Beto aqui. Vai jogar Rf2. Achou que a torre estava caindo, mas não está. Cavalo está vivo aqui em C3. Assustou aqui, William. Não é bom, mas é bonito. Lance alegre. Lance irreverente. Rh1 respeitou. Ele não pode tomar aqui o Beto, né? Acho que ele percebeu que está defendida a torre. Pelo cavalo. Imagina ele faz uma... Tira onda aqui. Dama D1 achando que é mate, né? Podia ter tomado o bispo em F2. Não tomou. 1 minuto para o William. 1,10 para o Beto. Deu para B6 boas. Envolveu. Lance legal. Lance harmônico. Bispo G5 pode ser. Contudo com o cavalo aqui. Tem uns lances mais lentos, né? Tipo, torre D6 é mais agressivo. Dama F3 é mais lento. Para cavalo E4, talvez. 40 segundos aqui para o William. 1 minuto e 10 para o Beto. O William travou aqui de novo. Beto pegando a iniciativa no tempo. Está melhor na posição também. Bispo D2 humilde aqui. Lance... Pouco passivo aqui do William. Deixo o Beto respirar. Vamos ver. Vai ter que fazer o rock provavelmente agora. 50 segundos. Eles têm umas oscilações de velocidade também. Às vezes o William acelera mais. Às vezes o Beto... No apuro de tempo. O William mandou bem ali. Mas não foi... Ele já estava muito atrás do tempo, né? 28 segundos para o William. 55 segundos para o Beto. Tem um F3. Está de olho no Bispo. Cavalo E4. Bispo G5. Está meio sem... Objetivo na posição aqui o William. Se tirar a torre tem que dar um F7. Cuidado. Acho que ele vai tomar aqui. Mas eu, Branco, respiro um pouco. Para o meu tempo. 20 segundos. Cavalo F5. Lance bom. Do Beto aqui melhorou o cavalo. Trouxe para frente o cavalo aqui. Vou botar a torre 1. Última peça para o jogo. Pelo meu tempo aqui. Tomar de B. Pode ser para tomar de B. Tomar de Bispo. Tem que estar chutando o G4 no desespero. 2C4. G4 talvez. Torre 4 está ok também. Trocou, trocou. 11 segundos contra a 34. Pode rolar uns matos aqui. Na ultrafileira do preto. Mas não está fácil. Dama C5. Abis B4. Isso é difícil de ver com esse tempo. E nem é claro que vai ganhar também. Só porque pega a torre ali. Está levando uns matos aqui o William. Torre D8. Dama D5. Perdeu uma peça agora. Mas não vai ter tempo. William vai perder aqui no tempo. Dama F3. Trocou as damas. E Beto vai abrindo 2x0 aí com essa vitória. G3. Entregou a torre aqui no susto. Abre 2x0 o Beto. Match point agora para o Beto. Precisa de mais meio. 2x5. Está na grande final aí contra o Diogo Molinari. Deve estar aquecendo aí no intervalo também. E... Tem que rolar mais uma aqui. Revanche. Revanche. Match point para o Beto. Tem que empatar agora. Fegatelo, Beto. Foi para cima. Variante bem perigosa aqui. Tem que jogar D5 aqui. Esse é um lance chato, hein? Se ele não conhece a variante, William. Tem que pensar aqui. Tem que pensar. Não tem muita opção. Tem que jogar D5, né? Para fechar essa diagonal. B5 jogou. Calma, F7 eu acho que não é bom. Do bispo F7 era melhor. Agora da B7. Tomar a torre BC4 está confuso aqui. Esse acho que é o lance correto. Mas é um lance difícil de fazer bispo B3. Eu não quero tomar a torre aqui. Curioso que ele pensou o Beto aqui, né? Esse é... Para mim essa chance é melhor porque eu não tomo a torre. E o cavalo volta se precisar. Se tomar ali você ganha qualidade, mas o cavalo ficar morto de bispo, que é bem importante, é eliminado aqui, né? Agora BC4. O preto está bem aqui. Ele não pode ser que atacou o bispo. Tem que tomar. Tomou, atacou o fuso aqui. 0-0. Mais fácil para o branco jogar, né? Claro, o rei preto está mal aqui. Ele pode tentar coletar o cavalo assim. Ou bispo B7 mesmo, cavalo E4. Como ele tomou o pior no trabalho, a cavalo D4 é interessante também. Interessante esse lance. Começando a empilhar aqui em cima do rei branco. D3 jogou bem para desenvolver o Beto. Bispo B7 talvez e rocão. Tem que coletar esse cavalo com G6 aqui. Bispo A6 está de olho no espião, que por enquanto está bem firme, né? Olha o Ulisses aí no chat. Jogou bispo G5. Pode jogar G6 ainda. É, parece esse gambito Trexler aí, sim. Então é que G6 é difícil, né? Jogou torre B8. Ativou aqui, está legal também. Beto está um pouco na vantagem no tempo. Fazer diferença nessa partida. Jogou B3. Barrinha vai e volta. Ele tem que ser G6 aqui, mas é um lance difícil de pensar. Cavalo D6 é legal, gostei desse. Tacou o bispo. Força uma decisão aqui. Esse lance é bem legal, cavalo D6. Está de olho no bispo. E agora está mais de dama, né? Provavelmente. Está mais de pião, mas é estranho, né? Está mais de pião, será? É. Eu gosto de dama. G6 talvez agora, né? E bispo G6, não. É, G6 não sei. Não sei. Como é que o preto faz aqui? Você não pode colocar dama aqui. Tem um cavalo ali que... Ih, você vai jogar esse? Re7. Agora dama H7, né? Eu vou jogar para dar uma casinha para o cavalo. Tem uma pressão chata aqui, né? Bispo D3. Bispo tinha que sair, na verdade, né? Rei D8, eu vejo se fosse melhor. Rei D8 e Bc5, sei lá. Beto 1,23. William 1,214. Quase equilibrando o tempo. Chegando aqui. Igualou, igualou. Beto deve estar nervoso aqui. Precisa do empate, pelo menos. A posição está um caos completo. Beto. Vantagem para ele, mas pode acontecer qualquer coisa aqui. 1,05. Baixou. Voltou, dama E2. Agora o preto está muito bem. Pode vir G6. Pode vir para cá. Pode pular para cá. Fino G6 aqui do William. Quer jogar para cá. Cuidado com esse, hein? Cuidado com a malandragem do Beto. Esse aqui é muito chato. Ah, será que ele viu que a dama atacou direto? Dama H8 seria genial. Ele pode jogar esse e levar o duplo, né? Jogou o bispo G7. E o Beto, imediatamente, foi lá coletar a dama das pretas. E agora vai ficar ativo. Vai ter um monte de peça menor aí, mas vai faltar a dama. Conforme previsto o jogo do bispo G7. Rei D6 com a briga. Não desiste. William não desiste. Tem 40 segundos. Tem cavalo pulando aqui. Tem jogo. Tem cavalo, tem jogo. Cavalo F4, cavalo D4. Estou pegando esse cavalo também. Esse é fino, hein? Para escapar com o cavalo. Tem que voltar com o rei. Cavalo H6. Fino também. Não vai dar o cavalo aqui. Beto pior no tempo. 40 segundos. Cuidado. William 48. William está lutando. William não deu por vencido aqui, não. 35 segundos. Abriu. Que isso? Abriu 15 de vantagem. Abriu mais. Abriu 18. Vai abrir quase 20. Deu o cavalo em F7. Está confuso agora. Cavalo D4, cavalo F4. Bispo G5 pode ser também. A minha só linha 7. Tem que acelerar. O problema é que sem a dama, a gente tem que jogar mais devagar, né? 26 segundos. Dobrou o tempo quase. 42. 23. Tem que fazer lance aqui. C6. Sei lá. Acelera. Torre D8. F8. Qualquer coisa aqui. Não pode travar aqui, William. Tem que fazer lance. Qualquer coisa. D6. Está voltando a cair no C7. Mas paciência. Viu rápido aqui o Beto. Rei E6. Foi para a briga. Dama H3. É quase mate. 19 segundos. Cavalo F5 única. Não tem como errar aqui. É o único lance. Não tem como errar. Cavalo F5. Mas agora o tempo equilibrou. Beto pegou a iniciativa. Vai tomar o cavalo. Agora o rei tem uma rota aqui. G por F. O rei tem uma rota para escapar. Esse ameaçou mate, hein? Vai ter que sair correndo com o rei. Cubo estrelado aqui. Isso não é mate. A gente vai tomar aqui o peão. É. E mate. Dama D7. Tem jogo ainda. Dama D7. Tem jogo. Rei D5. 16 para o Willian. 9 para o Beto. Tempo subindo aqui. Dama C6 ali. Gastou 3 segundos no lance. O Beto tem que fazer lance. E4 defendeu o bispo. Está certo. Tomou. Vai tomar aqui 12 segundos contra 5. Olha o rei chegando. Rei D4. Ah. Torre C4. Bisp 5 melhor ainda para não ter mate. Rei E6. 8 segundos contra 4. 2 segundos para o Beto. Torre 7. Vai tomar torre 7.7. 1.4 vai dar mate aqui. Será? Torre F8. Acelerou no pré-move o Beto. Tomou. Tomou. 3 segundos. 0,09. 2 segundos. 0,2,1,0. Vai cair o tempo. Cai o tempo. Está lá. O Willian está vivo. Mais do que nunca. 2 a 1 para o Beto. Ponto do Willian. Ganha nesse frenético. 1,7 para as pretas. Cai o tempo das bretas. Cai o tempo. Foi rápido, Willian. O Beto acelerou muito ali, mas não deu. Que vitória. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Jogou D4. Cavalo F6. C4 aqui. Willian agora bem firme. Vai enfrentar a Indira do Rei aqui. Caraca, caiu um P1 sozinho. Está vivo aqui. Grooveld. Caraca. Grooveld. Dragão. Aperturas refinadas aqui. Jogou E3. Tranquilo. Cavalo E4. Está caindo P1 em D5. Bis P2. Dragãozinho rolando aqui. Quer dizer, grupo de rolando aqui. O dragão já rolou. Repertório de campeão. Já está caindo em D5 agora ali. Está caindo em D5. Será que o Beto vem? Vai se... Reestabelecer. Depois deixou passar machinho. O Beto ali. Tinha... Muito material a mais. Só que estava sem tempo. Ele aproveitou a chance e foi buscar ali. Altíssimas emoções. Olha o D5 talvez. Que é um de graça que dá para a tomada. Para jogar CD também. 2d27 aqui para o William. 2d22 para o Beto. Tomou em D5. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Vou jogar o D5 com o William. O Beto pensando. Caraca. O match vai longe. Match point mais uma vez para o Beto. Tem empate suficiente para passar. O Beto deu uma travada aqui. O William está com o momento do lado dele. Acabou de ganhar uma partida ali. Perdida ganhando tempo. Pegou a iniciativa nessa. Vem com tudo aqui o William. Bispo D2. Damiro D2. E aí Greg? Greg já jogou as rinhas. Quando ele podia jogar. Depois ele melhorou muito. Eu não podia mais aí. Bispo D2. Agora dá para jogar. Eu volto para C3. Torre D1. Torre D1. Disparo aqui. Outro jogador aqui. O William. Bispo D4. Ganha aqui. Mas não é um lance fácil de ver. Vou pegar a torre em F8. 2 minutos e 1 para o William. 1 e 29 para o Beto. Jogou bispo D4. Caraca. Que visão do William. O William ganha forte agora. Para ir buscar esse prejuízo. Vai tomar em F8 ali talvez. Depois. Vai ter que se resolver. O candidato está fechado. Foi feito de última hora aqui. Beto. Dificuldade de fazer lance aqui. Tomou em F8. 1 minuto e 50. Além da posição vitoriosa. Aqui para o branco já. Muita vantagem. Pode tomar em E5. Está chegando a Torre D1 também. Verdade. Tinha cavalo C7 aí. Se tomasse de dama. Jogou dama F3. Beto. Com problemas sérios aqui. Cavalo C6 desenvolveu. É muito interessante ver quando o cara se anima um pouco. E começa a jogar mais rápido. Cavalo E7. Deixou entrar em F6. Cavalo EF6 jogou rapidinho ali. Cavalo EF6 estava de olho nesse check já. D por E5. Está ameaçando a dama ali em D8. Isso foi bom. Engrena o William aqui. 30 segundos. Cavalo D7 talvez. Não sei. Cavalo G4. Tem vários lances. Dama H3 para trocar estranho. Pode ser também. Torre D2 fino. Pode trocar aí para o final. Qualidade a mais aqui. O William tem que acelerar. Mas parece difícil para ele. Muito tempo atrás no relógio. Posição fácil de jogar de brancas. O Mb7. Caraca. Esse é ambicioso. Jogou 2c8. 50 segundos para o William. Teremos desempate talvez. Travou aqui o William. 40 segundos. Jogou F4. H5. Esse aqui foi legal para defender o peão também. 40 segundos. Beto 8 segundos no relógio. 36. Voltou Dama F3. Lance sólido para jogar E4. Dama G4. Dama estava caindo direto. Ele tomou. Só que tomou de Dama primeiro. Rei F2. Não faz isso. Você vai ganhar no tempo de qualquer jeito. Vai ter que fazer muito pré-move aqui. O Beto. 3 segundos para o Beto. Vai cair o tempo dele. Não tem o que fazer aqui. Não tem ideia de mate. Não tem nada. 0, 0, 5. E vamos para o desempate. William e Beto. Pode ser Bullet se os dois toparem. Tem que perguntar se os dois topam. Porque às vezes eles não jogam Bullet. Não sei. É. Assim. O H8 tem uma diferença. Mas eles nunca jogaram quase. Não. E quem joga 3-0. Consegue jogar um minuto. Até acréscimo. Acho que eles entenderam essa parte. Né. E aí. Rei D7. Eita nóis. Pegou no rei sem querer aqui o Beto. Caraca. F5. Não. Não. Não precisa jogar tão rápido. Caraca. Os caras estão. Mandando bala ali. Caraca. Não. Acho que escapou ali. Eles estão muito acelerados. Acontece daí. Porque o cara não quer ficar mal de tempo. Não. Eles. Pô. Conseguem jogar até o zero. Tranquilo. A velocidade que eles estão jogando. Vixe. Rei 8 aqui. Deu uma F5. William. Viu ali a troca rapidinho. Não precisa jogar tão rápido. Não. Precisa. Mas não precisa jogar também. Na velocidade da luz. Cavalo D4. Cruel. Esse lance é chato. Paulo D4. Nossa. Tem uns problemas aí. Ele tinha quase mate ali forçado. Jogou torre G5. Tacou a dama. Dama H7. Estava caindo na torre. Está caindo tudo. Agora do meio. Não pode nem rocar. Beto com problemas sérios na posição aqui. Está muito esburacado o rei. Tem que ativar as peças. Isso aí Beto. 30 segundos. 35 para o William. Não pode rocar grande. Da lição que dá a torre dele. Tem que rocar grande. Eu acho que eu tentaria. Tem um belíssimo triplex agora aqui. Tirou as peças pelo menos. O Beto. Mas o William encaixou bem aqui. Sequência em. É. Porque oscila muito. O Beto começou bem convincente no match. Abriu 2x0. O William foi buscar 2x2. E agora o William está jogando muito firme. Gereno. Gereno. Jogou f5. Dama f5 check. Não está perdoando. Dama e5. Caraca. Dama g7. Implacável no final aqui William. Trocou. Dama b7. Pode afogar aqui ainda. Cuidado. Ai, ai, ai. Estou tomando os piores. Ai, ai, ai. Quase afogou. Ah, ele vai dar match ali. Se fosse na outra casa era quase afogamento. F8. E aí mate. Embalou, hein. William. Classificado para a grande final para jogar com o Diogo. Apelou para a escadinha. Pô, tem vários momentos aí no match, né. O Beto largou dominando o match. 2x0. William foi implacável nas últimas. O fim de um sonho, disse Davi Souza. Vamos lá. Agora para a grande final, gente. Para fechar a noite aqui. Foi. Aí. Valendo. Valendo. Bola rolando agora. Agora oficial. Grande final. Vamos lá. William com a sua Ciliana. Lembrar que o Diogo tem a sua dragãozinha ali. O William jogou a Ciliana. Está pensando agora. O que? Cavalo F6. Pode jogar E6 em cove. Pode jogar uma clássica. Pode jogar 4 cavalos com E6. Esse é um lance legal. Esse B4 costuma ser bom. Mas está bom também. O Diogo gosta da briga aqui. Focou grande. Será que ele vai me espagar 6? Para a torcida? Não. Jogou sólido. Acho que ele vai trocar. Mas aqui o preto geralmente tem que fazer A6. D6. E depois. Esse quase tem esse. Jogou F4. O Diogo está indo para cima aqui. Jogou E5. Indo para cima aqui. O Diogo assim como no outro match. Aqui o William começa um pouco mais devagar. Passou normal, né? Mas está gastando um pouco mais de tempo. Agora o Bispo G1 é importante. É difícil fazer esse lance, né? Ele vai desenvolver tipo aqui assim. O Bispo G1 é muito fino aqui. É, não é bom dar esse Bispo. Agora toma ali. Tomou. Posição legal já para o William. O Bispo C5 cravou na lata aqui. Estava meio branco. Agora já tem dificuldades em D4. Ah, em G4 cai tudo. O Diogo nem... Não viu essa diagonal aqui. Não deu bola o William também. Já tem problemas aqui em D4. Está caindo aqui. Está caindo aqui. Problema. Jogou um 3x8 muito rápido ali o William. Acho que ele vai pensar na troca, né? Agora trocou em D4. Obrigado, pessoal, dando subs aí. Vou ver depois. Bispo D4. Tomou a dama D4. Vixe, caiu tudo. De uma vez. Virgem Maria. Tentando a mate aqui de algum jeito o Diogo ainda. Voltar para o fim do mundo. Será, Bispo A8? Superstash natural. Cavalo B5. Foi para cima aqui o Diogo. Estou jogando contra jogo. Portanto, esconder esse rei, né? B3 e rei B2. Cavalo B6. Perigosa posição aqui. Os truques ainda. Tem uns temas de mate ali, se não cuidar. Tempo indo embora do William. É bom jogar B3. Quando eu rei, vai para o ataque. H5, G5. Ele pode ter que parar uma torre já, né? E dama é 4. Malandro, Diogo. Quer tomar torre. Olhou para um lado. E tocou para o outro. É mate. Dama H7 é mate. Estilingue. Olhou para o lado. Olhou para a esquerda. E bola para a direita. Deu na E4. Que malandragem do jogo. William ganhou duas, dois quase ali na troca. Mas o cavalo pulou. Depois dobrou na diagonal e foi. É mate. Diogo abre com a cara. 1 a 0. Jogou um E6. Vamos jogar um domingo de dama recusado aqui. Muita classe, né? C5. Virou uma tarraxa. Isolou o peão. Muita habilidade, né? Pode desenvolver aqui. Cavalo, cavalo, bispo, bispo. Dama 4 check. Pode ser? Cavalo C6. Jogo soltando o braço aqui. William começando um pouco mais devagar. Estava bem, não é? Na verdade, William. Foi soltando. Calculou bem. Ganhou material ali. Mas contra jogo chegou forte. Como é que tá a torcida aí no chat? Diogo ou William? Quem é o seu jogador? Diogo Molinari ou William? Ingest. Só queria dar o mate mesmo. A6. Posição confusa aqui. Diogo, Wilbis, C6. Tem gente torcendo pro Beto ainda. Uma D4. William tá bem, mas tá equilibrado, né? Ninguém tá melhor aqui. Equilibrado. Vai jogar Rock. Vai jogar Torre 8. Dá mais 7. Trazer as pés pra cá. O Pio isolado. Mas o Pio tem um jogo bem livre aqui. 15 segundinhos na frente. Que não parece muito. Mas lá no final faz diferença, né? Torcendo pra ter perdido pro campeão. Pensando. Diogo de pretas. Gastou tempo. Essas pensadas. O cara ganha confiança ali, né? Importante tentar manter o ritmo sempre. E 4. Caraca. Que lance arriscado. Torre 8. Vai tomar aqui, provavelmente. Deu garfo. William. Deu garfo. O P5. Pensou, vai tomar. Não pode tomar o Diogo. Tá caindo material. Vai jogar o Damest 7. Ah, Torre 8. Fiz a conta errada, Diogo. Me assou a Dama discretamente. E. E. Não vou tentar nessa enrascada, meu irmão. Para de tirar a onda de mim. É, pessoal. Todo mundo quer jogar, quer jogar. Resposta aqui depois, né? Partinha equilibrada, não. Agora quer uma torre, já. Montagem grande do William. Jogou Damest 8. Ele pode jogar torre e levar mate em 1 aqui. D4 é uma coisa legal aqui para fazer. Abrir o Bispo, né? Vai jogar esse, o William. Lança natural, desenvolvimento. Tacar ali. Pode ser bispo H6 também. Me assou mate direto. 5 segundos de vantagem agora. Está equilibrando. Tudo encaminhado para o William fazer o ponto aqui. Defendeu o Damest 8. E. Qual é a sua capivara favorita? Molinari. Como é que é? O William. 60 a 40. Pensando aqui. Está gastando tempo, William. Cavalo é 4. Agora cuidado, hein? Me assou o Bispo. Jogou rápido. Jogo malandro aqui, hein? 1 minuto e 20 contra 1 minuto. Cavalo é 4. Está pulando. Me assou aqui. Está pulando. Cavalo é 4 agora. Soltando o braço aqui o Diogo, hein? Tem que pular com esse cavalo. Hum, esse ajuda muito o branco quando ele quer fazer a troca, né? Ah, é visão das brancas, né? Foi mal. Eu não estou seguindo os dois. Não tomou o cavalo. Cara, está acelerando o Diogo, hein? Cuidado. 41 segundos. Esses 30 faz muita diferença. Às vezes vale uma torre isso. Só que ele não pode perder o ritmo. Tem que ser tipo o cavalo é 4. Jogou. 1 contra 35. 25 segundos na frente. Dobrou o tempo quase. Quase dobrou o tempo. Vai para 1 contra 30. Baixou de 30, William. Virei um pouco travado aqui. Bispo D7 está com a dama. Está fazendo... Está tirando o lance do bolso aqui, o Diogo. Está gastando 10 segundos para o lance, William. Assim não vai dar. Vai ter que acelerar agora. Agora ou nunca. 20? Baixou de 20. Caraca. 17, 16, 15, 16, 52, 16. Tem que fazer lance, o Diogo. G5 foi para cima, está certo? Nossa, é que o rei ficou muito aberto agora. Não, G5 não é legal. Tem que fazer lance, o Diogo. Dama E5. Cavalo B6 já tinha a travada de dama. 10 contra 35. A situação está ficando difícil aqui para o William. De tempo. 29, tem que fazer lance. O negócio é ele não se impressionar com os lances aqui. Cravou a dama. Isso vai ser chato para o Diogo agora. Tem que trocar e voltar, talvez. Mas agora desandou de vez. Tem que ir. Não pode te assustar. Manda a lance aqui. Pré-move. Rei H7. Ixi, está caindo muita coisa agora. Rei G7. Torre D1 acelerou o William na hora certa. Passou no tempo. Ixi, agora vai dar mate. Torre D7. Invadiu. Escadinha. Escadinhou. Escadinhou. Vai escadinhar. Mate. Não foi escadinho, mas deu mate, cara. Tenso. Vamos para mais uma. Bora. É, eu gostei do G5, mas não foi bom. 1x1. Tudo igual. Jogo de brancas. Ah, evitou o cavalo G5, hein? T3. Roco rápido. Bispo G5. Jogou a linha do Firo. Bispo G5 aí. Cavalo D2. Desenvolveu. Muito bom. Esse é um lance que ajuda muito o preto, né? Cuidado, hein, aqui. Estou jogando muito rápido aqui os dois. Tomou. Tem uns problemas aqui, o Diogo. Defendeu o Torre F1. Defendeu o PMF2. Jogou a Dama G5. Está de olho nos pulos aqui. Vou espagar 3, talvez. Cuidado, hein. Defendeu legal, hein. Ameaçou o Bispo também. Está caindo aqui, está caindo aqui. Tem que ir achar o lance aqui, o William. Bispo G4. A Dama só tem uma casa agora para não perder, né? Dama G3 tem que ser esse mesmo. Forçado, Messi aqui, tem os cavalos F3 chegando também. Tempo igual, posição equilibrada. Placar equilibrado também. A verdade é que achamos grandes nomes, né? Para se enfrentar aqui hoje. Essa é a grande verdade. H3 meio estranho. Está caindo o Cavalho D2, né? Então, você está acompanhando o tempo. 2,7 contra 2 minutos. Jogadores se equivalem. Bispo E6. Pode trocar. Trocar de novo os bispos. Não trocou. Ele tem que ter trocado, né? Para jogar Cavalho F3. Vai tomar D para o C4. 15 segundos de vantagem. Posição bem equilibrada. Ameaçou em G5. Vai tomar em G5, talvez, o Diogo. Lembrou que ele tinha atacado o peão? Foi lá. Talvez torre D3. Jogou RH1. Jogou B4. Talvez D5 começou a andar ao centro. Posição estar começando a surgir um final um pouco diferente. Agora, para tomar forma a partida, né? Podemos ver. Torre E8. Torre E1. Cavalho F3, talvez. Agora, se C4, posso bloquear aqui. Mas tem F5, né? C4 faz sentido também. Passou o peão. Bloqueou. É só o lance filho do Diogo. Cavalho F3. Não pode esquecer do Cavalho, hein? Esse pareceu mais lógico, né? Mas esse está bom também. 1,36 para o Diogo. 1,15 para o Willian. Cavalho D2. Acho que é o lance legal agora. Jogou Torre E1. Se enfiou na cravada. Não pode fazer isso, Diogo. Manteram uma vantagem de tempo muito boa. Só que ele se enfiou na cravada aqui, né? Que não era legal. Vou dar uns problemas aqui para o branco agora. Torre D7. Não jogou o lance que ganhava. Agora deixou de novo. Barrinha foi e voltou. Barrinha fazendo crossfit, como falaram hoje. Acho que tem que voltar aqui correndo, né? Ou até G4 pode ser para não levar F5. 48 segundos. Vantagem muito boa. Muito boa de tempo. 40 segundos aqui para o Diogo. Perdeu o foco. Agora, Rei G2, talvez. O que faz contra Rei G2? Minuto 10. G4 largou em H3. William viu o peão caindo. Ameaçou a torre agora. 34 segundos. Muito pouco tempo aqui. Diogo 1 minuto e 11 na malandragem. Cara, daqui a pouco está com um triplo de tempo. Já que 25 segundos contra 1 e 11. Voltou para a torre H6. Pode ser para a torre H1. Pode começar a avançar essa maioria também. Perigosa. Calogia 3. Gostei desse lance. Se tomar, eu tomo. Abriu a torre também. Está pulando para F5. É, tinha o F5 ganhando para essa. Torre D4 pode ser. 1 minuto e 3 para o Diogo. Vai ter que acelerar e ir muito aqui, William. Acho que toma mesmo para o final, né? E teremos 2 a 1 para o Diogo, né? Esse tempo aí não tem como virar. O jogo já mostrou a malandragem também nesse apurso de tempo. 5 segundos aqui. Não pode ficar pensando, né? É só fazer lança. O cavalo F5 está pior, mas não tem tempo, né? Está caindo em G7. Largou o peão. Não viu, mas tudo bem. Qualquer coisa agora que ele fizer é o suficiente para ganhar. Um segundo para o William e vai perder. Match point para o Diogo. Match point para o Diogo. 2 a 1. Precisar de empate aqui para levantar a taça dessa primeira linha de Capivari 2022. Não acabou, né? Não, não acabou. Por que eles não desafiaram de novo? É, na outra vez ele achou que acabou no 2 a 1 também. Mas é melhor de 4 partidas. Tem que fazer mais um empate aqui. MD4, MD4, MD4. Começou agora. Inglezinha. Olha só. William. Mandou aquele C4 esperto. Caraca, 11 e meia, né? Falei de fazer o negócio, era 9 da noite. Tipo uma catalã. Diz que o D6 envolveu o Diogo. Não é tão fácil recuperar o peão, né? Agora. Vai tentar fazer 4. Ameaçou o Garfield. O C7 defendeu, caramba. Mas a gente viu, inclusive, os dois que chegaram na final. A gente viu dois momentos muito bons dele, né? Na final, nas últimas partidas na semifinal. O William estava emplacável em tudo, né? Mas são oscilações, né? Faz parte. O Diogo começou muito bem o primeiro match, né? Depois perdeu algumas. Depois acabou levando ainda. Mas são muitas oscilações os dois. Jogar F6 para romper. É, a posição é tensa ainda aqui, né? Posso trocar e acabar o G5. O branco está bem. Esse faz sentido também para tentar pegar o peão, né? F5, ele largou o peão agora. Será que ele queria tomar o peão? O William, acho que sim, né? Depois que ele expôs a dama aí. Não, jogou esse. Agora troca as damas. Viu rápido, Diogo. Ixi, ia falar isso. Se ele ver o peão caindo aqui, vai ser difícil a vida para o branco. Até de cavaleiro é melhor ainda, né? Para entrar em D3. Cavale 2. Então, acho que são oscilações, né? Teve momentos ali que o Eber estava dominando o jogo também, né? Vamos ver. Tem briga aqui ainda, mas ele está rápido, né? Está no momento aqui. Cavale F4. Tem compensação pelas calas pretas aqui. Não está tão claro assim não. Está muito esburacado também. Sacaninha E6 já, mas ele tem esse chegando que é legal. Exatamente. O Eber afogou duas, né? Sim, para ter feito, para ter ganho mais de repente. É difícil prever os resultados, né? Imprevisível. Torre 8, pode trocar ali, trocou. Quase igualando aqui, né? Dar igualdade de bis P3, se envolveu. Quer ir atrás desse, tem esse aqui também. O menino que tem 25, William. 1,50 não pode dar mole aqui, William, mas o tempo está indo embora. Tem que parar dos peões, já igualou a posição. Já igualou. Grande final. Cavalo F5, jogou F7. Está soltando bem aqui o William. O 22, o 37 para o jogo. É que tem isso, né? Essa oscilação tem a ver também com o momento da partida que o jogador é melhor. Às vezes o cara de 800 pode jogar muito bem uma parte. Ah, largou o cavalo. Estava só elogiando aí que o William estava na recuperação da posição. Caiu o cavalo aqui. Tem muitas qualidades, né? Que você pode ter para determinar que você chega nos seus 800. Devidamente zicado. Jogou Torre 8, ameaçou aqui. Bispo F3. Vantagem grande do jogo. Peça a mais, mas tem parte de bispo sempre. Tem briga. B6 é legal, quer jogar C5. Trazer as peças para cá. Jogou Torre D6. Torre 6 só. Do lance legal de defesa. Lembrando que até empate serve para o Diogo. 50 segundos, trilha. Dá para empatar, mas a situação está difícil. 20 segundos a menos, peça a menos. Só se ele travar aqui um pouco no tempo. 50 segundos. Baixou para 10 de diferença. Diogo travado aqui. Rei G6. Um pouco estranho, mas está ok também. É, mas olha só quem acelerou. Ele acelerou agora. Tem a questão... Deu a Torre! Deu a Torre! Na cara do Bispo. Confuso ainda, mas... Torre pode fazer um estrago ali. Agora ele acelerou. Agora ele resolveu jogar rápido. Bispo D5. Está dominando o Preto. Bispo D5. Falou assim... Bonito, parafusando aqui o Bispo, né? Jogou. Vejou o Caval D6. O Preto está dominando aqui. É, esse parece bom, mas ele está caindo em B6. Soltou o Caval D6. Está vindo o Caval F4. 26 segundos. 43 para o Diogo. Caval F4. Rei F2. Tem que chegar aqui em D3. Vou pegar mais um peão. Não viu. Jogou Rei E6. Isso aqui é importante pegar esse peão. Caval D3. O Diogo está pensando. Vai para trás o Caval, talvez, né? Tem que fazer lance. 28 contra 19. Jogou Rei F5. Tomou, tomou. 17 contra 23. Deu check aqui. 17 contra 22 a 3. Talvez Cavalo, Cavalo aqui. Não sei. Ixi, será que vai ganhar o William aqui? Travou aqui o William. C5. Gastou 5, 6, 7 segundos o lance só. Deu atui. Tomou rapidinho aí o Joe. Estava de olho já. G5. Estava quase para ganhar o William. Agora pode ganhar. Ah, ainda esses peões estão andando. Eu vi se o C4 jogou. Vai controlar. Precisa só empatar aqui. QD4. Cheque aqui. É importante para ganhar um tempo no relógio. O 4-2 vai acabar. Vai acabar. H6 lance de campeão mundial aqui só. Olha só se ainda é contra jogo. 2 segundos para o William. E acabou. Temos o grande campeão. Dessa tia de capivaras improvisada. Grande Diogo Molinari. 3 a 1. Ganhou no desempate. Ganhou na fase normal. Não foi no desempate. Na semifinal. E agora... 3 a 1 contra o William. Que veio de uma situação difícil aí contra o Beto. Foi buscar. E agora... 3 a 1 Diogo Molinari. Levanta a taça aí. Pode comemorar. Pode soltar o grito aí, torcedor. Do Diogo. Que beleza, hein? Olha o Diogo pontuando aí. Dureza. Tava bem essa, né? Tava equilibrado, né? Uns momentos também. Foi recuperando o William. Foi recuperando, recuperando. Aí caiu o Bispo nesse momento, né? Crítico. Aqui, né? Caiu o cavalo. Ele tá recuperando um monte de coisa aqui, né? Ele tava indo pegar mais pião ainda, né? Tinha cavalo B6 primeiro pra depois tomar. Mas aí tomou e caiu em F5. Valeu! Valeu todo mundo! Caraca, foi legal, hein? Tá legal, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.